Em meio a essa troca pesadíssima de acusações com o presidente do Brasil, Márcio, uma fala de Emmanuel Macron passou um pouco despercebida, mas eu queria chamar a atenção aqui porque pela primeira vez Emmanuel Macron colocou em xeque a soberania da Amazônia. O presidente da França disse que associações, ONGs e também certos atores jurídicos internacionais questionam se é possível definir um status internacional da Amazônia. Ele mesmo disse que não é o momento para falar disso, mas concluiu sua fala sobre uma possível internacionalização da Amazônia dizendo o seguinte, é um verdadeiro caso que se coloca se um Estado soberano tomasse de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta. Em outras palavras, Márcio, o que se pode entender da fala de Macron é que se um país não estiver cuidando da Amazônia de forma considerada adequada, a comunidade internacional poderia defender a criação de algo como uma Amazônia Internacional. O curioso é que Macron disse que não era o momento de falar sobre isso, mas acabou falando. E uma declaração dessas, neste momento, é colocar lenha na fogueira.